E o Vale Shopping está aqui na Choperia do Gordo. Chico, serve um chopinho pra nós, que nós merecemos. A Choperia do Gordo passou por grandes transformações, uma reforma bacana, pratos novos. Está aqui com aquela mesma equipe sensacional que adora servir. Vem pra cá que você vai gostar. Quero desejar a todos um feliz 2018. É isso aí, então. Um brinde ao ano novo. E é aqui na Choperia do... Gordo! Aí!